Sejam todos bem-vindos para o nosso percurso da misericórdia, em especial neste sábado, que as graças de Deus, pela intercessão da Virgem Maria também, possam abençoar abundantemente a sua vida e a sua família nesta hora da misericórdia. E nós vamos avançando com o nosso percurso, nós estamos no capítulo 4 do 9º Livro das Confissões. Então marque aí no seu livro, capítulo 4º, 9º Livro das Confissões, após a espetacular conversão de Agostinho. E aqui, depois dessa forte experiência de conversão, depois de esperar os dias necessários para abandonar a sua profissão de professor de retórica, Agostinho vai partir para um lugar recolhido, cedido por seu amigo Verecundo. Ele vai para a fazenda em Cassicíaco, em Roma, na Itália. E lá, nesta fazenda, ele vai levar junto com ele o seu filho, a sua mãe, outros amigos. E ali vai se formar um ambiente de vida espiritual necessário para Agostinho traduzir, digerir esta mudança tão radical de vida. Isso também aconteceu com São Paulo. Depois que São Paulo se converteu, recebeu a iluminação de Damasco, os próprios cristãos duvidaram dessa mudança de vida de São Paulo. E foi necessário que ele se retirasse por alguns anos e fizesse essa experiência profunda de compreensão, de traduzir o que aconteceu de fato com ele, para que ele pudesse ser mais maduro e dar passos mais sólidos nesta nova vida que Deus lhe propunha. Então, vamos ver como foi com Agostinho esse período, sabendo que a sua conversão se deu em setembro de 386, agora ele segue para esta fazenda e ficará lá alguns meses e esse tempo será muito fecundo na vida dele. Ele diz, Então, assim que Santo Agostinho entregou nesse período de férias a sua profissão, ele sai radiante. E ele leva com ele, diz aqui, não somente a sua mãe Mônica, o seu filho Adeodato, mas também os seus amigos Navígio, Lastidiano, Rústico, Trigécio, Licêncio e Alípio, que havia se convertido com ele. Então, ali, quase que uma dezena de pessoas nessa convivência espiritual com Agostinho recém-convertido. Era de fato uma experiência de vida comunitária, porque aqueles amigos também iam participando e se convertendo também à medida que Agostinho ia esclarecendo os seus pontos de erro, de pecado, e ia conhecendo e aprofundando a sua própria experiência de fé. Então, todas as vezes que você aprofunda a sua própria experiência com Deus, outros, esses dons espirituais não são só para ti. Isso também é transmitido a quem está mais perto de ti de modo imediato. Se você converte, a conversão que você vive tem um efeito dominó. Ela também vai se propagando às pessoas que estão ao nosso redor. E ele diz, O que aí realizei nas letras, já incontestavelmente em vosso serviço, mas respirando ainda a soberba da escola, como leitor numa pausa, atestam nos livros de disputas com os presentes ou só comigo na vossa presença. O que tratei em discussões com nebrídio ausente mostram-nos as cartas. Quando encontrarei tempo suficiente para comemorar todos os vossos grandes benefícios para comigo, ó meu Deus, neste período da minha vida. Tenho pressa de referir outras graças. Então, esse tempo que ele passa nesta fazenda, é um tempo de profunda e fecunda produção literária para Agostinho. Ele vai escrever, ele começa a escrever. E ele vai escrever os diálogos que ele trava com nebrídio, ele vai escrever as cartas que ele enviava para outros amigos. Então, deste período, temos as produções e escritos de Agostinho, como, por exemplo, Contra os Acadêmicos, Da Beata Vita, Vita, De Ordine e Solilóquios. São escritos de Agostinho, desse tempo em que ele, recém-convertido, se retira para digerir a experiência espiritual que ele fez. Mas, ele diz aqui, que ele ainda estava tomado pela soberba da escola. O que significa? Que ele ainda era impregnado pelo orgulho da erudição. Ele era um homem das letras, ele era um homem intelectual, ele ainda confiava demais na sua própria capacidade. E, portanto, essas obras espirituais têm um contexto histórico muito específico. São de um Agostinho recém-convertido. É diferente desta obra das confissões, que nós estamos lendo juntos, que já é uma obra da maturidade, em que Agostinho já tem a sua razão muito mais purificada e submetida à fé. E ele diz, chama por mim a recordação do meu passado. Como Deus aplainou a minha alma batendo os montes, as colinas dos meus pensamentos, como ele endireitou as minhas vias tortuosas e suavizou as asperezas. E como também Deus submeteu a Lípio, o irmão do meu coração, ao nome de Jesus Cristo, Salvador. Nome que ele, a princípio, desdenhosamente suportava que fosse inserido nos meus escritos. Então, esse tempo foi um tempo necessário para que Deus pudesse purificar muito mais a vida de Agostinho e de Alípio. Ele diz, Alípio preferia que cheirassem o perfume dos cedros das escolas, já abatidos pelo Senhor, e não o odor das ervas salutares da igreja, antídoto contra o veneno das serpentes. O que Agostinho está dizendo aqui é que Alípio não gostava de ser citado por Agostinho em seus escritos. A experiência de Alípio era tão fascinante para Agostinho, porque Alípio era tão puro na sua experiência de fé, que Agostinho necessariamente escrevia sobre ele, sobre as suas questões, nesses livros, nessas obras. E Alípio vai dizer, não, não fale de mim. E a comparação que ele dá é, eu prefiro que respirem o perfume, o odor dos cedros, do que o perfume das ervas. Os cedros são os grandes doutores, e ele se compara a uma pequena erva da igreja. Mas Agostinho vai dizer que essa erva é muito saudável e se torna um antídoto contra o veneno das serpentes, ou seja, o orgulho. Então Agostinho vai admirar profundamente a experiência que Alípio vai fazer. E ele continua. Agora ele vai falar sobre o tempo que ele se dedicou a meditar sobre os salmos, nesse período da sua vida. Que exclamações elevei até vós, ó meu Deus, a ler os salmos de Davi, esses cânticos de fé, esses hinos de piedade, que baniam de mim o espírito da soberba. Olha que interessante. Santo Agostinho vai dizer que a palavra de Deus, em especial os salmos, foi o remédio para banir do seu espírito a soberba. Então se você sofre com esse espírito de soberba, de orgulho, de vaidade, reze com o livro dos salmos e peça essas mesmas graças que Agostinho. Ele diz, Eu, novato no vosso verdadeiro amor e ainda catecúmeno, gastava o tempo naquela casa de campo com o catecúmeno alípio. Então ele estava ali descobrindo tudo. Vivia ao nosso lado a minha mãe, mulher no seu aspecto, mas viril na fé, com a calma própria da sua idade avançada, a sua ternura de mãe e piedade cristã. Nos lembra aqui, quando Agostinho fala disso, da Virgem Maria com os apóstolos no cenáculo. A Virgem Maria serena, cheia de fé, porque ela sabia que nosso Senhor havia ressuscitado. Mas os discípulos, todos inquietos, porque as perseguições começavam a ser cada vez mais hostis, depois da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, eles tinham medo de se reunirem. Mas a fidelidade, a fé e a força da Virgem Maria foi capaz de fazer com que aqueles homens se tornassem homens de Deus e superassem todos os desafios. Aqui também, Mônica, esta presença de Maria nesta comunidade de recém-convertidos ao cristianismo. E ela diz, e Agostinho diz, quantas exclamações eu proferia na leitura dos salmos e como eu me inflamava com eles no amor de Deus, desejando ardentemente recitá-los em toda a terra, se me fosse possível, para rebater o orgulho do gênero humano. Com efeito, são cantados em todo o universo, pois não há ninguém que subtraia-se ao vosso calor. Então agora desperta um desejo novo no coração de Agostinho. Como ele percebe que à medida que a palavra de Deus entrava, esse orgulho era purificado do seu coração, o erro do orgulho, o desejo de Agostinho é propagar sobre a face da terra os louvores à palavra de Deus, o amor à palavra de Deus, para banir dos corações dos homens toda a expressão do orgulho, que é o veneno da serpente. E isso provocava em Agostinho uma dor atroz, porque ele vai aqui se lembrar de todos aqueles que estão presos ainda na heresia maniqueísta. E ele vai dizer, não é possível, não é possível que esses homens caiam no erro quando a palavra de Deus é capaz de elucidar, de esclarecer toda e qualquer confusão do espírito humano. E ele vai sofrer com esse desejo de levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não a conhecem e curá-los com esse remédio para todos os erros. E ele vai dizer, quereria que estivessem então junto de mim em qualquer parte e que contemplassem o meu rosto e ouvissem as minhas exclamações ao ler naquelas férias o Salmo 4. Então ele vai aqui aprofundar a experiência do 4º Salmo, Salmo 4. Ele diz, Oxalá me tivessem ouvido, diz Agostinho, sem eu o saber, para que não pensassem que era por causa deles que eu pronunciava aquelas palavras. Efetivamente, eu não as teria proferido nem as entoaria daquela maneira se eu percebesse que alguém me via. Então Santo Agostinho vai dizer aqui que o desejo dele era testemunhar o que provocava na sua alma as meditações do Salmo 4. Não porque ele queria doutrinar ou provocar algo na vida daquelas outras pessoas, mas porque a partir daquele momento a palavra de Deus falava diretamente Agostinho. Então, irmãos, a fé não é algo que se transmite como uma estrutura seca, mas a fé é uma experiência de vida. E é essa mudança que acontece no coração de Agostinho. Ele agora vive, a palavra é viva, e ele carrega a palavra de Deus nas suas entranhas. E ele diz, horrorizei-me com temor e aí mesmo me abrasei em esperança, alegrando-me na vossa misericórdia, ó Pai. Tudo isto saía pelos meus olhos e pela minha voz, quando o vosso Espírito de bondade chegando-se a nós nos dizia, filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Para que amais a vaidade e buscais a mentira? Então, Santo Agostinho aqui é consumido de desejo de dar testemunho da palavra de Deus a todos que estão no erro. Rezemos ao Senhor para que Ele nos dê também esta força interior para dar testemunho daquilo que vimos e ouvimos. não podemos nos omitir, não podemos esconder a lâmpada debaixo da cama. Aquilo que Deus realiza no íntimo do nosso coração deve ser proclamado nos telhados. Que o Senhor nos dê essa autenticidade de vida que também nesta hora socorro os que estão enfermos, socorro os que estão no erro e venha auxílio da nossa pobreza. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém creio em Deus Pai e com toda a confiança o Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vende misericórdia de nós no mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vende misericórdia de nós no mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vende misericórdia de nós no mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vende misericórdia de nós no mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tenha de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tenha de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tenha de piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Jesus, Jesus, Santa Faustina São João Paulo II, Santo Agostinho Todos os nossos santos padroeiros Nossos anjos da guarda São Miguel, São Gabriel e São Rafael Que o Senhor nosso Deus os abençoe com a sua graça Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém